Barateiro, barateiro, em atacada de varejo, olha o tapete, 49,99, tapete personalizado, o jogo, meu filho, você está tomando um Rivotril? E leque só tanto, quando você toma um Rivotril, que jeito você fica? Ah, fica. Levanta logo, vamos trabalhar, vamos, vem, meu filho, olha aqui, Gol 91, painel 115 reais, painel do Palha 0,90 reais, vamos andar, gente, olha só, esse daqui, Gol Bola, 111, Gol Bola, 111 reais, muito barato demais, muito barato, 111 também, para de falar, meu filho, olha só, 141 reais o jogo, kit de farol de milha, com botão original, chavinha, chavinha modelo original, barato demais, dá uma olhada, olha esse farol aqui do Corsa, Máscara, e 160, o Corsa Frente Montana, meu filho, vamos falar o endereço, rua Jair Pérez, 305, e o telefone é 011, 45877, e o site barateiroacessório, .com.br, vem você também para, o Barateiro, em Jundiaí, vem para o Barateiro, você também, vem.